Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Número de idosos chegará a 2 bilhões até o ano de 2050. A baixa taxa de fertilidade tem preocupado a ONU. Um balanço das romarias do Sírio de Nazaré. Como está o patrimônio histórico de Belém? O seminário de escuta dos pescadores e pescadoras artesanais. O cultivo de hortaliças em pequenos espaços. Na entrevista de hoje vamos falar sobre planos de carreiras. Hoje é quinta-feira, 18 de outubro e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde e envelhecimento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de idosos chegará a 2 bilhões até o ano de 2050 no mundo. Isso representará um quinto da população mundial. Diante desses números, as preocupações sobre a manutenção da saúde da população idosa também aumentaram. E como se prevenir das doenças e chegar à terceira idade de forma saudável. No mundo todo, vem se observando essa tendência de envelhecimento da população nos últimos anos. Entre os fatores estão o aumento da expectativa de vida, a melhoria nas condições de saúde e a diminuição da taxa de fecundidade. Pois o número médio de filhos por mulher vem caindo. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 10 anos, o número de beneficiários acima de 80 anos aumentou 62%. É o mais que o triplo da expansão no volume geral de clientes, que chega a 18%. Para esse médico, um dos motivos para o aumento é a procura por prevenção e diagnóstico precoce. Na atualidade, a gente percebe que o mundo vive uma fase de transição. Eu sempre digo isso, mas a transição demográfica é que o número de idosos está crescendo. E a transição epidemiológica é que o padrão de acometimento de doenças na população também está mudando. Então, a gente tinha muito antigamente doenças infecciosas a nível de mundo e poucas doenças crônicas. Isso está invertendo. Então, cada vez tem mais doenças crônicas, degenerativas e menos infecciosas. No entanto, no Brasil, especificamente no Pará, a gente percebe que ainda há uma manutenção dessas doenças infecciosas. Então, com esse crescimento da população idosa, o envelhecimento populacional a nível de mundo e também do Pará, a gente percebe que cada vez mais a gente tem que dar importância a medidas de prevenção, promoção, recuperação da saúde. E o idoso, vendo isso, ele percebe que também precisa procurar um serviço, um profissional, orientações para que ele previna e também para que ele viva melhor e mais durante um tempo maior com qualidade de vida, que é o que a gente quer. E o UD apresentou ao Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais da UFPA uma pesquisa sobre as doenças infecciosas em idosos no estado do Pará. A pesquisa do doutorado foi especificamente voltada a detectar aspectos epidemiológicos das doenças infecciosas nos idosos, Brasil e principalmente o Pará. Segundo o estudo, no Pará, a incidência de doenças infecciosas mostrou-se maior do que a nível nacional. Eu estudei 33 doenças de notificação compulsória a nível de Brasil e nós temos alguns resultados muito importantes. Primeiro que as doenças também ocorrem na população idosa, em alguns casos um pouco mais até do que da população não idosa. A gente precisa então ter atenção com essas doenças. E doenças que são muito antigas, que já tiveram grandes epidemias, são hoje grandes endemias ainda e a gente precisa trabalhar para que elas não aumentem ou que elas se mantenham pelo menos. Mas a gente percebe que tuberculose, ranceníase, dengue, AIDS, são doenças que se destacam. A gente precisa ter a questão da prevenção dentro desse nível para poder prevenir que essas doenças ocorram ou aumentem na população. Segundo o IBGE, a população brasileira vem acompanhando a tendência de envelhecimento nos últimos anos e ganhou cerca de 4,8 milhões de idosos desde 2012. Esse número foi superado no ano passado, quando o número de idosos chegou a mais de 30 milhões de pessoas. Em cinco anos, o crescimento do número de idosos foi de 18%. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões, ou seja, 56% dos idosos, enquanto os homens são 13,3 milhões e representam 44% do grupo. Políticas públicas são necessárias para atender de forma adequada e eficaz essa parcela da população. Com o envelhecimento, a gente precisa de medidas, políticas de adaptação da sociedade como um todo. Adaptação cultural, econômica, social também, para que insira esse idoso dentro de uma realidade que vai mudar daqui a 20, 30 anos. Então, essas políticas são importantes. Nós temos hoje um sistema de saúde, que é o SUS, que é um dos maiores do mundo, um dos mais organizados em termos teóricos do mundo também, que precisa ser implementado na prática ainda hoje. Isso eu sempre digo também que a gente precisa, então, focar esse sistema de saúde numa atenção. Essa atenção tem um formato, e esse formato que nós acreditamos que seja o melhor atualmente é a atenção primária à saúde. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental começou na região do Marajó, aqui no Pará, uma ação de enfrentamento ao escapelamento, acidente com o eixo de motor dos barcos, que arranca os cabelos, principalmente de mulheres. A ação segue até o dia 3 de novembro, e conta com a participação da Secretaria de Saúde Pública do Estado e integrante do Espaço Acolher. Durante 18 dias, a equipe vai percorrer os municípios que apresentam os maiores índices de registro do acidente, que são Moaná, Curralinho, Breves, Melgaço e também Limoeiro do Ajuru. Na programação serão realizadas palestras sobre a prevenção de acidentes com escapelamento e instalação de coberturas de eixo do motor dos rimeirinhos. Nos dias 4 e 11 de novembro, 5,5 milhões de estudantes em todo o país farão o Exame Nacional do Ensino Médio. Na reta final de preparação, no nosso quadro de carreiras desta semana, o consultor Tiago Fernandes orienta quem ainda tem dúvidas sobre a profissão a seguir, caso seja aprovado na prova. A escolha de qual profissão seguir é sempre muito complexa. E para ajudar nesse momento, a gente recebe hoje o nosso consultor de carreira, Tiago Fernandes, que vai trazer algumas dicas para essa tomada de decisão. Tudo bem, Tiago. Muito obrigada pela sua participação. O que deve ser levado em consideração no momento da escolha da profissão, de qual curso fazer na faculdade? Realmente, é um desafio imenso. Mas, levando em consideração o mercado cada vez mais mutável, é importante, primeiro, o grande passo é entender que é uma decisão, sim, muito importante, que talvez seja um momento de muita injustiça, onde tão jovem, com 16, 18, 20 anos, tem que tomar uma decisão tão importante assim, mas é entender que essa decisão, você pensar que é uma decisão que você toma para o resto da vida, isso é um mito muito grande. As pessoas acabam tendo essa grande responsabilidade como sendo algo que, de fato, fosse uma verdade. Não é. É um mito. Você pode, sim. E quando você, eu digo que você pode mudar de profissão, você pode estar mais à vontade na hora de tomar uma decisão referente a isso. Então, com certeza, hoje nós temos diversos nichos de faculdade, de cursos técnicos, de profissões. Inclusive, no Brasil, hoje, oficialmente, nós temos aproximadamente 250 profissões, óbvio. E você multiplica aí por 6, por 7, em termos de carreira. As pessoas confundem muito o que é uma profissão e o que é uma carreira. Mas, com certeza, é perceptível que algumas pessoas parecem que já nasceram sabendo de forma exata a profissão a seguir. Mas é uma minoria muito grande. O que eu tenho observado muito no mercado, quando eu faço a orientação vocacional, os testes vocacionais, observo muitas incertezas, medos, angústias, na hora de tomar uma decisão. Então, sem dúvida, o grande passo a ser tomado é o autoconhecimento. Você se conhecer, saber quais são as habilidades, o que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer na hora de lazer. Se você é uma pessoa que gosta de viajar com os amigos, com familiares, ou que gosta, de repente, de viajar sozinho. De repente, você tem o interesse de ir para a Europa e conhecer os museus. Ou, de repente, você quer ir para um lugar mais agitado, conhecer, por exemplo, as grandes praias, os surfers. Então, ou seja, vamos podendo traçar, de fato, um perfil. Então, o autoconhecimento, sem dúvida, é uma ferramenta indispensável para quem quer tomar a decisão correta na hora de escolher uma faculdade ou um curso técnico, a profissão ou a carreira que você vai tomar. Agora, uma coisa que é sempre muito questionada, o que eu devo levar em conta? É o quanto eu vou ganhar ou o que eu gosto de fazer? Como é que é lidar, como lidar com essa dualidade? Talvez aí um dos grandes desafios. E eu observo muito alguns jovens, algumas pessoas tomando a decisão, muito baseada no conceito ou no preceito dos familiares, dos amigos. Sabemos que temos, sim, algumas profissões que eu vou chamar tradicionais, como medicina, engenharia e etc. E onde as pessoas, infelizmente, se baseiam somente pelo que os pais ou os familiares falam ou direcionam. Eu peço a você a não se fechar em momento algum à opinião das pessoas que estão próximas de você. Mas o mais importante é você, eu volto a falar, é ter o autoconhecimento e, pegando a sua pergunta, é ter um casamento ideal. O ideal na motivação e na necessidade daquilo que você busca. Ou seja, é sim, é importante estudar o mercado, qual é o salário que você vai estar recebendo ao longo da sua vida profissional, vendo quais são as funções, estudando. Hoje, as próprias faculdades disponibilizam no seu site vídeos falando sobre a profissão, explicando sobre a rotina que você vai ter durante todo o seu trajeto de vida. Então, é muito importante, sim. Lembrando, é muito importante você entender que não existe a vida profissional ou a vida pessoal, como algumas pessoas muito digam. Na verdade, você tem uma vida só, mas você tem facetas. A faceta profissional, a faceta pessoal, a faceta como pai, como mãe, como tio. Ou seja, mas a que vai sustentar, de fato, todas as outras faces que você possui, é a sua carreira profissional. Ela que vai lhe proporcionar um valor financeiro, uma receita, e onde vai estar estruturando, além, realmente, da firmação social e da conquista que você pode vir ter. Então, com certeza, além do autoconhecimento, é fazer uma análise do mercado, onde você possa estudar a rotina daquela profissão, daquela carreira que você quer escolher, e sim, estar avaliando o salário, porque nós sabemos que ninguém vive sem dinheiro. Agora, uma outra coisa que é levada bastante em consideração é o fator familiar. Sempre tem o pai, eu quero que você faça isso. Como é que o jovem, ele deve conciliar? Até que ponto o pai, a mãe, os avós, podem influenciar na escolha dessa carreira? O quanto a gente pode deixar eles influenciarem? Isso é muito interessante. Nós temos algumas profissões que são muito tradicionais, e com certeza o pai, a mãe, os avós, eles tendem também a orientar o jovem para esse caminho. Ou, se eu sou advogado, eu também pretendo que meu filho seja advogado. Isso é muito comum, isso é muito natural. Agora, é muito importante, eu volto a falar do autoconhecimento, onde você tem que saber quais são as suas aptidões, do que você gosta, quais são as suas principais habilidades que você irá desenvolver e que você já tem. Então, ouvir os familiares é um ponto, sim, muito importante, mas com uma limitação, olhando para dentro de você, para aquilo que de fato. Porque, de repente, o seu pai quer que você seja médico por uma questão que ele, de repente, quis, de repente não conseguiu, ou de repente é. Porém, isso não é um fator decisivo. O fator decisivo é você fazer uma análise de mercado, conhecer, participar de feiras vocacionais, tanto de faculdade quanto cursos técnicos, onde você possa, de fato, analisar a necessidade, a motivação que você vai ter para que você possa seguir e ter uma profissão com uma grande carreira. Agora, você tocou num ponto importante, que às vezes decide, né, essa escolha. O teste vocacional. Aquele da internet é válido? O quanto a gente pode confiar num teste vocacional? Isso é um ponto muito importante, porque eu costumo dizer que eu não aprovo o teste vocacional pela internet. O teste vocacional tem que ser acompanhado pela orientação vocacional. Então, se você faz um teste vocacional sozinho, é muito complicado. Óbvio, a orientação vocacional não vai fazer que você tome uma decisão naquela profissão ou naquela outra. Vai fazer que você possa ter uma orientação, um acompanhamento, onde você vai ter descobertas, tanto de você quanto da carreira e da profissão que você vai estar exercendo. Então, eu peço a você que não faça um teste vocacional, mas sim uma orientação vocacional. Durante a orientação vocacional, você vai ter o teste. Só que você vai ter uma pessoa te orientando como responder as perguntas, que em média são 20, 30 perguntas que você vai estar respondendo e depois tabulando o resultado. Ou seja, não faça somente um teste. Faça uma orientação vocacional, que dentro da orientação você vai ter esse teste. Nesse momento, é importante também participar das feiras vocacionais que as universidades oferecem, né? Isso é um outro ponto muito importante, porque as universidades, e que bom, Belém, região metropolitana, hoje tem diversas opções e isso faz com que o nível superior, o técnico, se torne cada vez mais competitivo. E você que nos assiste hoje na TV Nazaré, você vai observar que você vai ter diversas opções. Então, as faculdades, centro de formação profissional, se sentem obrigados hoje, de maneira gratuita, estar oferecendo para o público as orientações vacacionais, as feiras orientativas, mercadológicas, empreendedorismo, onde você possa conhecer aquela profissão, onde você possa conhecer aquela instituição de ensino. Que, inclusive, é um outro ponto muito importante. Sempre que você tomar a decisão de fazer um curso superior, um curso técnico, verifique a legalidade daquela instituição junto aos órgãos competentes, junto ao MEC, junto ao Conselho Estadual de Educação, porque, além de você estar preocupado com a sua orientação vocacional, a carreira que você vai estar seguindo, é importante você entender, sim, que a faculdade que você vai escolher precisa estar legalizada para que você possa gozar dos direitos que você vai adquirir ao longo dos 4, 5 anos do curso que você vai estar praticando. Agora vamos falar sobre tendência de mercado, que é uma coisa que vestibulando gosta, para poder escolher melhor a profissão. Quais são as tendências de mercado hoje? Quais são os nichos, as profissões que têm maior abertura no mercado? Hoje, o mercado é cada vez mais abrangente, e você observa que, por exemplo, o engenheiro hospitalar, é uma área que hoje vem crescendo, a área da saúde vem crescendo, e precisamos de profissionais para esse nicho. Outro é um gerenciador de redes sociais, aquele profissional que possa trabalhar, e isso é uma dica muito importante, onde você pode trabalhar como freelancer, como autônomo, e até mesmo hoje como um contratado de uma empresa. Hoje também temos diversos gerentes, onde crescem as oportunidades, como, por exemplo, um gerente de gestão de pessoas, onde vai avaliar a gestão por competência, recrutamento, seleção. Então, também é importante você entender um pouco sobre as engenharias que o mercado hoje pode estar para você disponibilizando. Eu peço a você que possa aprender, a partir de então, entender a diferença de profissão e carreira, porque muitas das vezes eu escolho uma carreira, como, por exemplo, como jornalista, e trabalho na edição do telejornal ou da emissora, e eu não gosto daquela parte, daquele eixo, daquele viés, e eu mudo de profissão. Mas nem sempre mudar de profissão é o caminho correto. Muitas vezes a pessoa tem uma profissão, muda de carreira e muda de profissão. Então, primeiro você avalia se realmente você está na carreira correta, para você poder avaliar a profissão depois. Então, de repente, você está na carreira, que não está gostando, não está tendo uma satisfação, mas pode continuar na mesma profissão, e depois pode mudar de carreira. Então, esse é um outro ponto muito importante, onde você pode ter que estar atento. Volto a falar, uma decisão que você tomou lá com os seus 16, 17, 20 anos, 22 anos, você não pode entender que é uma decisão que você tem que ter para o resto da vida. Você pode se mudar, mas é importante analisar. E as tendências de mercado, elas estão muito fortes para a tecnológica, para a gestão de TI, para a gestão de pessoas. Hoje, todo o diferencial, nós sabemos que está voltado para a competência de pessoas. Hoje, o mercado divide os conhecimentos e habilidades técnicas e conhecimentos e habilidades comportamentais. E, sem dúvida, hoje, 80%, segundo as pesquisas das demissões das empresas, estão voltadas para os conhecimentos e habilidades comportamentais. E aí que entram as tendências. Ou seja, se você buscar profissões que você vai lidar todos os dias com o ser humano de uma maneira competente, onde você vai poder gerir, gestar esses profissionais, você ter um nicho muito grande de oportunidades. Ok, então, Tiago, muito obrigada pelas informações. A gente espera ter ajudado aí os calouros, os próximos universitários, a escolher a sua profissão. Marcos, Larissa, eu volto com vocês aí no estúdio. E você pode enviar sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 9802-3444. A Organização das Nações Unidas divulgou esta semana um relatório sobre os números de famílias no mundo. A baixa taxa de fertilidade tem preocupado a ONU e está relacionada diretamente com as condições de educação, renda e saúde. No Brasil e em outros 33 países analisados, a taxa de fertilidade caiu de maneira considerada. Isso significa que antes uma mulher gerava mais de três filhos e hoje está priorizando por um ou dois. Um dos fatores atribuído pela Organização das Nações Unidas está relacionado ao novo comportamento da sociedade, com a dificuldade de conciliar o trabalho e a família, a má distribuição de renda, a dedicação profissional e a violência. 53 países estão abaixo do nível de reposição, que é de 2 e 1, como é o caso do Taiwan, por exemplo, que tem a taxa de 1,1 filhos por mulher. Entre os países com menos de 1 milhão de habitantes, há 43 com taxa de 3 ou 4 filhos por mulher. Desses, 38 estão na África. O nível considerado ideal para manter o tamanho de uma população de um país é de 2,1 filhos por mulher. Mas nunca, segundo a ONU, houve tanta diferença entre as taxas de fertilidade dos países. E agora nós vamos falar da carteira de meia-passagem. Estudantes da Universidade Federal do Pará, Campus Belém, tem até o dia 30 de dezembro para solicitar o passe. Com a carteira, os alunos podem reduzir em 50% os custos com passagens de ônibus urbanos da capital paraense. O cadastro deve ser realizado no Mercado de São Brás, na Praça Floriano Peixoto. Juliana Brito tem mais informações. Para solicitar a primeira via da carteirinha de meia-passagem, é necessário apresentar uma foto 3x4, comprovante de residência e carteira de identidade. Para retirada da segunda via, é necessário apresentar, além desses documentos, um atestado de matrícula. A carteirinha pode ser solicitada até o dia 30 de dezembro no Mercado de São Brás. Sempre de segunda a sexta, de 8 da manhã, até as 4 da tarde. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. E vamos falar de Sírio de Nazaré e dos números e tempo das procissões. Durante a quadra nazarena, 12 romarias oficiais foram previstas pela diretoria da festa em 2018. Até o último final de semana, já foram realizadas 6 romarias. A imagem da Virgem de Nazaré já percorreu mais da metade da distância total prevista para elas. Restam agora mais 6 procissões, que exigirão aproximadamente 15 horas de dedicação e outros 32 mil metros a serem percorridos. Com a chegada da Berlinda à Praça Santuário no último domingo, às 11 horas e 46 minutos, a imagem peregrina concluiu metade das romarias previstas pela diretoria do Sírio 2018. A Berlinda, com a imagem, percorreu 100 quilômetros e 800 metros por terra e água, em cerca de 25 horas e 33 minutos de procissões. Em termos de tempo, somente com as seis primeiras romarias foram gastos aproximadamente 63% do tempo total estimado, faltando agora cerca de 15 horas para as demais romarias. As próximas três procissões acontecerão no sábado, dia 20, com a ciclo-romaria, que vai percorrer 15 quilômetros em aproximadamente 2 horas, e a Romaria da Juventude, que segundo a estimativa do DIEESE, deverá percorrer 4 quilômetros e 100 metros em 3 horas de procissão, com saída da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro às 4 da tarde e previsão de chegada à Praça Santuário às 7 da noite. No domingo, 21 de outubro, vai ocorrer a tradicional Romaria das Crianças, que deve percorrer mais de 2 quilômetros e 900 metros em 2 horas de procissão. A Romaria das Crianças sai da Praça Santuário às 8 da manhã. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Como está o patrimônio histórico em Belém? Seminário de escuta dos pescadores e pescadoras artesanais. O cultivo de hortaliças em pequenos espaços. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre patrimônio. Belém é uma cidade diversificada quando falamos no patrimônio histórico. Colonizada por portugueses e com a arte patrimonial francesa, Belém é uma das mais ricas cidades com esse acervo a céu aberto. Na reportagem de Juliana Brito, vamos conhecer como está a situação desse patrimônio aqui em Belém. Nos bairros da Campina e da Cidade Velha, eles estão por toda parte. Mas às vezes passam despercebidos. São os casarões. Nem todos são tombados individualmente. No entanto, juntos eles formam um conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Tombado pelo Ministério da Cultura em 2012. O processo, no caso, ele é sempre uma demanda que pode ser pública ou pode ser privada. Pode partir tanto do proprietário do imóvel, quanto também de pessoas interessadas na preservação daquele bem, porque entendem que aquele bem ou aquele conjunto de bens ou de edifícios, eles contam uma história específica da sociedade. E esse processo, ele acontece a partir de um pedido, que pode ser de próprio púnio, com uma justificativa. Por que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas entende que aquele imóvel, que aquele conjunto de imóveis são importantes para serem tombados? E a partir do recebimento, o IFAM faz uma pré-análise para ver se aquilo é pertinente de ser analisado na sua esfera. Porque muitas vezes existem situações de pedidos de tombamento que referem-se a coisas estritamente para o município. E, sendo assim, não caberia ao IFAM realizar o tombamento deste imóvel, e sim a uma esfera, vamos dizer assim, inferior, ou que fosse o Estado ou, principalmente, o município. Com o tombamento dos dois bairros, o número de edificações protegidas pelo governo federal passou de 800 para 2,8 mil, o que significa que qualquer mudança realizada nesses imóveis deve ser aprovada pelos órgãos competentes, como o IFAM. O cuidado depende muito da maneira como aquele imóvel se encontra nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas já fizeram obras que descaracterizaram o imóvel internamente. E, sendo assim, muitas vezes a gente acaba valorizando a intervenção externa, que ela seja, ou que ela tenha um caráter mais específico. Seja no sentido da preservação da cobertura, seja no sentido da preservação da sua volumetria e fachada, tendo em vista uma pintura de manutenção frequente, tendo em vista a recuperação de esquadrias, a não alteração dos vãos originais, porque, inclusive, com relação a isso, é muito comum, principalmente nos bairros da Campina e da Cidade Velha, as pessoas fazerem aberturas de garagens em fachadas que possuem vãos individuais. E, dessa forma, eles acabam descaracterizando a fachada do imóvel. Tendo em vista a necessidade de ter um abrigo para o seu carro, haja vista que não tem, na rua, espaço suficiente para isso. Mas, ainda assim, esse tipo de intervenção, e que é passível de multa, de embargo, de infração, ela deve ser realizada apenas a partir de um projeto aprovado. Porque, a partir de um projeto aprovado, a pessoa vai ter condições de entender por que ela pode, o que ela pode e o que ela não deve fazer no seu imóvel. Mas nem todos esses imóveis são ocupados. Estão todos esbandalhados, todos levados farelo, como se diz, né? Está só uma ruína. Tem que dar uma pintada, né? Está reparado, está meio estiorado, né? Tem que olhar para isso aí. Para que se pintarem, né? Certamente é para chamar mais os turistas para cá. Fica bonito, fica legal, né? Ficar mal pintado, assim, sujo, fica feio. Tem que dar uma agitada aí. O que traz um sentimento de insegurança para quem trabalha próximo aos casarões. Por isso, é necessária a ajuda da sociedade para que tais edificações sejam preservadas. A sociedade, ela pode atuar nesse momento de duas formas. Ela sendo a proprietária do bem, ela é responsável também pela gestão desse bem, pela conservação deste bem, pela realização de obras e de serviços que possam garantir a preservação do mesmo. Ainda que essas obras e serviços signifiquem também a modernização desse imóvel. Ninguém aqui está tirando o direito destas pessoas, sejam elas proprietárias ou inquilinas, de também realizarem obras de modernização. Mas isso tudo tem que acontecer conforme um projeto, e esse projeto, realizado por um profissional habilitado, com conhecimento específico, e aprovado pelo órgão de tombamento ou órgão de preservação daquela área da cidade. Da outra forma, a sociedade, ela pode atuar também por meio da promoção, por meio da difusão de informação e conhecimento sobre aquele imóvel. Ou seja, ela não precisa ser proprietária daquele bem para zelar pela sua preservação. O que o Helder já faz. Até pagar, a gente paga para fazer limpeza aí, nessa frente aí. Aí já viu, né? Se a gente não fizer, para a gente. Outra forma da sociedade colaborar é através da denúncia. A nossa responsabilidade, no sentido da preservação, ela também abarca a questão do atendimento a denúncias. E muitas das nossas fiscalizações de rua, elas acontecem não apenas a partir de projetos que são protocolados voluntariamente, tendo em vista a reforma de imóveis ou construções em área histórica, mas também visando o atendimento ou a fiscalização a partir de uma denúncia, onde a própria sociedade, engajada ou com conhecimento, muitas vezes percebe que alguma coisa está acontecendo no sentido da mutilação, da descaracterização do bem, e aí fazem, então, por meio de e-mail, por meio de telefonema, e não precisa se identificar necessariamente para isso, a denúncia, né? A dita informação que vai nos levar até o local para uma averiguação. O Ministério Público do Estado do Pará está promovendo, durante esta semana, uma programação voltada para crianças e adolescentes. A realização do evento é uma forma de celebrar os 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de fomentar as reflexões sobre as conquistas e desafios dessa lei. E para falar sobre esse assunto, Priscila Pineiro conversou com a promotora de justiça, Ângela Balheiro. Isso mesmo, até o dia 19 deste mês, o Ministério Público do Estado do Pará está promovendo a quarta semana da criança e do adolescente. São diversos serviços, atividades lúdicas voltadas para esse público. E quem pode falar conosco mais sobre esse assunto é a promotora de justiça, Ângela Balheiro, que é coordenadora das promotorias de justiça da infância e da juventude de Belém. Ângela, muito obrigada pela sua participação. Qual é o principal objetivo dessa semana? Então, nós estamos comemorando 28 anos da existência do ECA, da promulgação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esta semana, ela vem esclarecer à população os avanços e as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos com a vigência dessa lei. Os avanços nós podemos pontuar na área da proteção, a garantia dos direitos, a educação, a saúde, há uma convivência familiar e comunitária sadia para que essa criança e esse adolescente no desenvolver da sua vida cheguem a um adulto sem a necessidade de que se aplique a penalidade maior do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a punição. Quais são os parceiros aqui do Ministério Público? A gente vê que tem vários estandes por aqui. Nossos parceiros, o Exército, a 8ª Região Militar, um comandante que nos cedeu toda a estrutura de tenda, a Prefeitura que nos concedeu o palco através da FUMBEL, a SEMEC e a SEDUC que estão participando também com várias atividades de informação, o SESC, nós temos a parceria da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, muitos outros parceiros. Durante esses dias, a população pode receber também orientações jurídicas? Nós teremos apenas atividades voltadas à parte técnica científica, que é voltada aos operadores do direito, pessoas que trabalham nessa área da infância e juventude. Uma forma também, doutora, de mobilizar a sociedade para que elas enxerguem esse público e saibam que a criança e o adolescente precisam de cuidados também? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele lista vários direitos em forma de proteção. Quando todos esses direitos funcionam e são aplicados na sua totalidade, na sua integralidade, nós não precisamos aplicar o ECA naquela sua forma mais severa, que é a punição, a internação. Essa internação, que muitos dos adolescentes não entendem perfeitamente, mas ela é uma prisão, uma privação de liberdade que começa a partir dos 12 anos de idade. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. A gente lembra que a programação vai até o dia 19 e podem participar crianças, adolescentes, educadores e toda a sociedade que se interessar por esse assunto e pelos direitos da criança e do adolescente. A gente volta com vocês no Estúdio. E agora vamos falar sobre eleições. Assim como no primeiro turno das eleições gerais, o transporte coletivo de Manaus será gratuito no dia 28 de outubro, durante o segundo turno. Segundo a Prefeitura da capital amazonense, 100% da frota estará nas ruas. A gratuidade do transporte nas eleições foi definida para o primeiro e o segundo turno após a votação na Câmara Municipal de Manaus no dia 6 de outubro. Enquanto o Sino do 2018 ocorre no Vaticano, o Conselho Pastoral de Pescadores se reúne em Belém para discutir temas relacionados ao Sino do 2019 com o tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para a Ecologia Integral. A reunião dos Bispos com o Papa foi base para o Seminário de Escuta dos Pescadores e Pescadoras Artesanais. No cartaz de entrada, já era possível saber que naquela reunião seriam abordados temas relacionados à Amazônia. Nesse caso, a pesca. Discussão central do Seminário de Escuta dos Pescadores e Pescadoras Artesanais. Esse seminário tem como objetivo ouvir os pescadores e pescadoras, as suas iniciativas, as suas dificuldades, mas também as suas esperanças e todo esse conteúdo então é levado exatamente para o debate, para o Sino do que acontecerá em Roma no mês de outubro de 2019. O encontro reuniu pescadores dos estados do Amazonas, Amapá, Maranhão e Pará, como a Ana, que é de Santa Helena, no Maranhão, e viu neste seminário a oportunidade de compartilhar conhecimento e se fazer ouvir. Representa uma troca de valores, de experiências, de conhecimento, de uma comunidade com a outra. Eu digo que a gente faz um intercâmbio das nossas dificuldades, dos nossos anseios, com outras comunidades, com outras pessoas, e a gente aprende muito com isso. Estando na Amazônia e acontecendo os seminários de escultas, já teve o seminário, por exemplo, com os bispos, teve o seminário em cada estado, aqui que compõe também a Amazônia Legal, depois já aconteceu o seminário também junto aos povos indígenas, e os pescadores e pescadoras, eu diria, têm também as suas questões específicas, e tendo questões específicas, com certeza é uma maneira também de enriquecer esse sínodo, com as propostas que vão exatamente dos nossos pescadores e pescadoras. Algo que já está fazendo a diferença na vida dos pescadores que participaram do seminário. Isso porque, neste encontro, tiveram a possibilidade de falar sobre as dificuldades que enfrentam. As políticas públicas para pescadores que não têm nada. Então, isso é uma grande dificuldade, porque está tendo um retrocesso de direitos, que antes a gente conseguia, não com muita facilidade, mas tinha as carteirinhas dos pescadores, tinha alguns benefícios, e agora, em vez de avançar, está retrocedendo tudo isso. O maior desafio na questão da pesca, as dificuldades que nós enfrentamos do dia a dia, principalmente na Baía do Marajó, é a pirataria, é uma das dificuldades muito grandes que nós encontramos. E depois, também, a falta de organização social, que está muito distante dessa convivência com a sociedade, com a igreja. O que pode ser minimizado a partir de encontros como este e como o sínodo do ano que vem. O que nós esperamos é exatamente que esse sínodo traz um novo ânimo para a igreja na Amazônia, como o Papa Francisco tem nos motivado, ser uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro, uma igreja misericordiosa, uma igreja samaritana, que procura ser solidária com aqueles que sofrem, com aqueles que mais necessitam da nossa ajuda. De acordo com o que a gente vai aprender, chega e repassa, fazendo também pequenas reuniões nas nossas comunidades, apresentando o que a gente já ouviu aqui, tentando dar um pouco de esperança para eles, que a luta só se faz com união. Se a gente não tiver união, a gente não vai conseguir nada. Então, cada vez que a gente conseguir juntar mais gente, se unir mais, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Estão abertas as inscrições para o projeto É Nem Parar 2018, que este ano conta com um aulão na próxima terça-feira no Teatro Maria Silvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. A programação acontece de 8 da manhã às 7 da noite. 12 professores vão tirar as dúvidas de quem está se preparando, além de dar dicas e abordar os principais tópicos das nove disciplinas. A prova do Enem será realizada em todo o Brasil nos dias 4 e 11 de novembro. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em municípios da Amazônia. Em Belém, capital paraense, a previsão será de dia encoberto pela manhã e pela tarde. Ainda assim, não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 24 e 33 graus. No município de Curuçá, nordeste do Pará, o sol aparece entre nuvens nesta sexta-feira. Durante a tarde, a previsão é de tempo nublado. A temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 31. Em Tucuruí, no sudeste paraense, nesta sexta-feira, o dia será com muitas nuvens pela manhã e pela tarde. Mas não há previsão de chuva. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. Em Juína, no Mato Grosso, a previsão será de tempo encoberto pela manhã, com possibilidade de chuva fraca durante a tarde. A temperatura varia entre 25 e 31 graus. Na cidade de Coruatá, no Maranhão, a sexta-feira deve amanhecer com tempo encoberto. A previsão se estende ao longo da tarde, mas não há previsão de chuva. A temperatura mínima pode chegar aos 26 graus, com máxima de 38. Em Labria, no Amazonas, a previsão é de tempo fechado ao longo de toda a sexta-feira, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura varia entre 26 e 35 graus. A leitura é uma ferramenta importante no processo de formação de crianças e jovens. A partir dela, é possível conhecer culturas, histórias e ampliar horizontes. Pensando nisso, foi lançada a campanha Leia para uma Criança. Juliana Brito tem mais informações. Os livrinhos podem ser solicitados por qualquer pessoa pela internet. Para isso, basta realizar um cadastro e aí o livro será entregue no local indicado. Serão disponibilizados ainda livros em braile com letra expandida para pessoas com deficiência. Para ter acesso às obras Quero Colo e Pedro Vira Porco Espinho, basta acessar o site www.itaú.com.br barra criança. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Vamos acompanhar agora a dica de economia com o consultor financeiro Alex Batista sobre renda extra. Olá, tudo bem com você? Aqui é o Alex Batista, eu sou consultor financeiro e hoje eu vou te dar uma dica para você se livrar das dívidas. Tudo bem? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma segunda fonte de renda, ou seja, uma renda extra. E como é que você vai fazer isso? Você pode pegar e ter, por exemplo, comprar uma coisa e vender por outra, você pode ir para o marketing muito nível, tem várias maneiras de você ter um segundo negócio para que entre mais dinheiro e você consiga pagar suas dívidas. Tudo bem? Essa foi a minha dica de hoje, eu espero que você tenha gostado. tchau, tchau. E agora vamos falar de produtos orgânicos. Você já pensou em ter seu próprio cultivo de plantas e hortaliças, mas desistiu porque tem pouco espaço em casa? Saiba que isso não é um problema. Confira na reportagem de Juliana Brito. Essa é a Juliana. Ela é agrônoma e há seis meses vem investindo no seu próprio negócio. venda de vasos orgânicos com temperos, hortaliças e até plantas medicinais. Eu comecei o temperos da Ju na janela do meu quarto. O que eu fiz? Eu colocava, plantava em garrafa pet e postava na minha rede social individual. Então, a partir daí, algumas pessoas viram e foram pedindo. Só que no início eu não queria porque eu achava uma coisa que não daria certo. Aí depois o que aconteceu? Veio a questão emocional, um princípio de depressão. juntamente com a depressão veio uma crise financeira que eu tive. Então, eu unia a necessidade com o mercado porque eu percebi que no mercado não tinha ninguém que trabalhasse com vasos orgânicos dentro de apartamentos e casas. Uma de suas clientes é a Patrícia. Ela começou a cultivar plantas no próprio apartamento tem pouco tempo. Mas de lá pra cá a variedade de plantas só cresce. Eu comecei com um ou dois vazinhos que a gente anda no supermercado ver, sempre pra vender. Aí desses dois vazinhos fui comprando mais um fui comprando mais um mais um hoje eu tenho quase 20 vasos em casa. Se você também quer ter uma hortinha desse jeito aí vão algumas dicas. O ideal é que ele venha escolher plantas mais fáceis que tenham uma adaptação mais fácil um crescimento melhor como a cebolinha que é um tempero muito utilizado. Também a gente pode começar com o cheiro verde e a rúcula são temperos fáceis de cultivar dentro de casa e com o tempo ele vai colocando outras culturas dentro do seu próprio lar que já requerem um cuidado maior. Quando se trata de adubar as plantinhas não tem segredo. Um adubo mais prático e muito sustentável e que mostra uma melhoria na planta é a casca de ovo. Você utiliza a casca de ovo como? Pega ela lava ela com água abundante coloca ela para secar por um dia e no outro dia você tritura ela toda no liquidificador. Com essa farinha você faz o que? Pega uma colher de sopa e coloca no vaso. Nesse vaso aqui você pode colocar na parte de cima e fazer a adubação. É um adubo rico em nitrogênio rico em cálcio e todo esse cálcio ele é absorvido pela planta e volta para a pessoa. Além disso a casca de ovo inteira você pode colocar no seu vaso e ele vai afastar a largata de comer as folhinhas do seu hortelã manjericão então além de proteger de doenças e praga é um excelente adubo. A cinza de churrasco é uma outra fonte de adubo você pode ir lá depois que fez o churrasco deixa a cinza esfriar e você coloca uma colher também no seu vaso. Na hora de regar a tensão deve ser maior o ideal é que as plantas sejam regadas pela manhã até as nove horas ou a partir das quatro horas da tarde. A pessoa tem que verificar pela manhã o horário ideal é antes das nove da manhã e depois das quatro da tarde porque se eu colocar água num vaso meio dia a tendência é que aquela água venha e evapore eu posso ir antes de trabalhar verificar o meu vaso se ele tem água eu posso pegar na terra dele normalmente se ele está úmido não tem necessidade de água se aquele mesmo solo está seco eu vou lá e coloco a água não é necessário encharcar o solo é uma quantidade que a planta possa absorver sem prejudicar ela O cultivo de plantas em ambientes pequenos pode parecer um desafio mas quando a pessoa se propõe a fazer isso ela não quer outra coisa a Patrícia sabe bem o que é isso Para mim é uma terapia é um passatempo muito bom porque é algo que eu vejo crescer que eu cuido que depende de mim que eu vejo crescer eu vejo cada dia elas ficando mais bonitas tem umas que eu estou começando desde quando é semente aí eu estou aguardando aparecer então para mim é excelente para mim é muito bom é uma terapia muito boa Se mesmo assim você ainda tem dúvidas se deve ou não começar a fazer esse cultivo um recado O que eu posso falar é que a minha casa ficou muito mais bonita depois que eu trouxe elas para cá a casa ela fica muito mais bonita a harmonia dentro da casa parece que tudo converge depois que elas elas passam a fazer parte da nossa vida o dia a dia ele fica mais bonito e fora que acompanhar o crescimento delas é algo sensacional a gente pegar uma plantinha que ainda é pequenininha e depois a gente vê que ela cresceu muito dá um orgulho bacana Lembramos que esta noite a atração no sírio musical é da cantora paraense Lucinha Bastos o show é transmitido pela rede Nazaré de Televisão a partir das 10h30 da noite e transmitida pelo nosso Facebook a partir das 8h da noite E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso WhatsApp o número é o 988023444 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém seja mais um e faça parte da família Nazaré Ligue 4006-9211 E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui A gente se encontra amanhã na próxima edição Até lá Até lá